Boa noite amantes amigos do Beat Tênis, PlayBT ao vivo diretamente de Cesenatico aqui na Itália. Seguimos que seguimos com as transmissões aqui do Mundial. PlayBT não estaria aqui sem os patrocinadores, a gente não estaria rodando o mundo aí, levando esse conteúdo que a gente tanto ama aí, que é o Beat Tênis. Então, só vamos, só vamos, porque juntos fazemos história. E agora, o Play já está daquele jeito aqui, 15h40. Rafaela Miller, solta o braço, pancada. Rafa Miller e Patrícia Dias, vamos ver como elas se comportam aí nesse mundial aqui de duplas, que vem com um peso grande, né? Eva, 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 virou bem essa bola, ponto vencedor, atleta ama. Colocou essa bola no capricho, em cima da linha. Tirou aquele rapaz da Rafa ali, quer ver, ó. Rafa olhou aqui, que a câmera pegou ela de costas. costas, mas eu estou de frente para ela, que ela fez aquela expressão tipo, rapaz, aonde ela colocou essa bola aí, atleta ama, com muita categoria, indo para cima. chamou na curta, chamou na curta, na categoria, no famoso, mamma mia, Rafaela Miller. Instagram, então temos muitos beach tennis para vocês. Pode participar, fica acordado para participar do melhor do mundial, o programa Jouto Copina. É, vamos embora. Defesa da Iotin, que categoria a Iotin, que defesa, hein? Eva Fernandes também, pelo amor de Deus, mas bola para fora. Rapaz, aí, ia sair gigantesca Eva Fernandes, hein? Porque ela colocou um contra pé para cima da Rafaela Miller, que eu achei que ela ia vir com um gancho firme. Aí ela, olha, ela improvisou, teve a inteligência ali, mas a bola acabou saindo, faz parte. No serviço. Iotin, ficou curto. Agora acelera no gancho ali a Patrícia Dias. A Rafa ficou na dúvida, se a bola estava boa, estava fora. Segue o ponto. Muito volume, hein? É muito volume, hein? Muito volume! E acaba na pancada ali de... Patrícia Dias. É um excelente nível, né? Com certeza, essa questão da regularidade é muito apurada das quatro atletas. Então, isso deixa o jogo ainda mais bonito, né, Evandro? Bola boa em cima da linha, 40 iguais. Ponto decisivo do game. Mamma mia! Raquel Iotti, atleta Conan. Trabalhou ali uma curtinha precisa para cima da número um do mundo, Rafaela Miller. E estava 0,40. Mérito para a Iotti e para a Eva. Fogo no parquinho. Total. Fogo no parquinho total. É, pancada, hein? Saltou bem ali. Patrícia Dias colocou para baixo com muita qualidade. 15-0. Potência ali. Pequenina, porém gigante. Patrícia Dias. Vigor físico absurdo dessa venezuelana. TF. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo aí. Sempre vai evoluir o beat tênis. Chama na curtinha ali a Eva. Eva empurra essa bola de backhand. Eva acelera. Agora vem a pancada. Boa bola, boa bola. Na cruzada. Atleta ama. Esporte. Se não tivessem entrado diretamente na chave. Passa no mérito. 30-40 no momento. Aqui na quadra central. É, não teve jeito, não teve jeito. Quando ela saiu, a Rafa não conseguiu se posicionar bem ali para tentar fazer a finalidade. Agora, quando ela sai, a Rafa tinha que vir mais para frente. Ela foi lateral. Então acabou de perder um pouquinho do timer. Aí teve a defesa. E é 40 iguais. Ponto nesse mundo do game. Chama, Janarota. Mais um fogo no parquinho. Iotti trabalha no gancho. Foi boa bola. Eva Fernandes também vem firme. Pelo smash ali. Sobrou para a Eva. Lá, boa de Eva Fernandes. Foi para baixo essa bola e vence esse 40 iguais. E temos um placar 4 a 1. Agora sim. Veio a triangulação. Veio a pancada. Veio aquele volume da dupla Espanha barra Brasil. E é PlayBT. Seu canal do Beat Tênis. Vamos no time. Play. Iotti deu mergulho. Salvou. Iotti salva mais uma. Iotti salva mais uma. Iotti novamente. E agora? Essa bola passou. Agora vem de smash. Rafa Miller. E crava. E crava. E crava. E crava. Rafaela Miller põe para baixo. Guerreira Raquel Iotti ali nesse ponto. Defendeu acho que 4 vezes. A gente fez 4 defesas. Uma atrás da outra. Depois acabou sobrando ali para a Rafaela. Ela cravou. 15 e 30. E temos nesse momento. O famoso. Match Point. Para a Rafaela Miller e a Patrícia Dias. Placar aí de 15 e 40. E é Play. Devolução da Rafa. Rafa Miller coloca esse lobby. Eva virou bem no gancho. Rafaela Miller põe para baixo. Põe para baixo. E é o famoso. Acabou. 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 Vitória de Rafaela Miller e a Patrícia Dias. Superam. Raquel Iotti e Eva Fernandes.